Música Menino arranca 234 dentes da boca Deixou nem terminar Problema seu Bebo, age em assalto Célula toca ao vivo e o convidado rebola no chão Houve paralisação em Recife De ônibus Se não for mentira de que que é, convênio, estuda multa para fumar Isso e muito mais, o que que é isso, urgente Menino arranca 234 dentes da boca O adolescente vinha sofrendo há 18 meses e veio da sua aldeia para a cidade Depois que os médicos locais não conseguiram identificar a causa do problema A operação durou 7 horas Se fosse aqui no Brasil esperando o sujo Eu pensando aqui, esse está, está de dentro desse rapaz Com tanto dente e você sem nenhum De dentro desse altar aqui, meus dentes eram de leite, caiu tudinho Tô esperando chegar o novo Pronto, deve ser os dos rapazes que vão andando de avião por aí afora Olha, se esse cara desse passada dos dentes, já estava riquinho É que você sabia, se eu botasse minha chapa, eu ficava bem novinha Menina, a chapa não tira prega de rosto ninguém, ó E a inveja, uma inveja é a pior coisa que tem Tem idade de ser minha mãe Olha aqui, ó, é frangido É bem, cheira aqui, porque aqui tem leite Não, menina Houve paralelação em Recife De ônibus Quem esperava não tinha noção do tempo que ia levar para chegar em casa Tudo parada, não sei como vamos chegar em casa hoje Para três cadeiros, pega um carro aqui, né Os ônibus estão funcionando direito Já não cabe a população toda, o povo sofre Imagina não funcionando Daí foi o que a Copa deixou para vocês Aliás, para nós Ficou numa faixa de dois milhões de pessoas Ficaram a pé sem poder ir trabalhar Minha gente, esse povo não merece isso não Andar de pé não, gente Você tem certeza? Você contou que tem gente aí que nem trabalha Fica ali sentado e outro de coca e nem trabalha Os proprietários não podem deixar a população andar de pé Aumenta o ganho dos motoristas Bebo reage, assalto em beberique Como foi que o senhor percebeu que ele estava querendo roubar, hein? Fui cochilar, né Meu, cochilar aquele negócio mesmo assim, ó Pô de baixo assim, mete na mão aqui assim Aí eu digo Mete na mão onde? Mete na mão onde? É que assim que eu só dou a carteira aqui no... No... O senhor deu para matar? Deu só na cabeça, ele demaiou Bebo tem tanta sorte, até que o carro passa e não pega nem nele Se eu tiver beba, embriagada, caída no chão E se alguém querer me prosticar, se eu tiver alguma coisa eu posso também me defender O bocateiro do bebo, o bebo pegou o pau e meteu a cabeça, ou o pau na cabeça do outro Mas já passou, mulher, agora é para dizer a você a verdade Dá licença, por favor, Irene Licença? Deixa eu falar Vai, diga Deixa eu falar Você nem fala, só me atrapalha Então qual é a sua atrapalhação? Aqui está uma parede aqui fácil, porque ele não está nem aqui perto de mim Para me comunicar minhas notícias Ah, me vai tomar banho Celular toca ao vivo e o convidado rebola no chão Durante o noticiário matutino de uma emissora no Vietnã Um oficial da Comissão de Saúde do país Teve uma atitude completamente inesperada e muito discreta Quando seu celular tocou no programa ao vivo Ele precisou lidar com a situação Por isso que eu ando sem o meu Já com medo de tocar e não me atrapalhar Deixo o meu em casa Então por que que esse jornalista deixou o dele em casa Em vez de quebrar? Por que que você quer um celular? Para estar guardado Para que, mulher, guardado? Assim, para não correr o risco de ficar sem celular Como você, ele sem Levaram da minha casa Assim como pode levar o seu também Não, não estou dizendo que não acontece de levar Mas estando no bolso ou na bolsa é mais fácil Porque toma a bolsa da gente e corta Ainda chama a gente de vagabunda Já roubaram tanto celular mesmo Se brincar, eu acho que já abriram Foi uma loja de tudo já O governo estuda multa para fumantes O governo quer aprovar até setembro Uma lei para multar pessoas que fumam em locais abertos A quantia pode chegar até R$ 1.500 Não, vai para lá Não sei se com essa notícia rapaz Essa é mentira pura A coisa devia proibir de fazer os cigarros Porque se fizer, eu fumo Ainda bem que eu não fumo na rua Não tem essa história de lei não Porque não tem a lei para não ter o cigarro A gente já compra o cigarro caro Pagar multa caro Estragando a saúde não adianta Não tem nada a ver isso aí Ei, vamos passar para outra Porque esse negócio de cigarro Tem muitos cigarros também Mestre de areia que tem que comprar As pessoas fumam Irene, isso aí você está errada Você também não vai empatar A pessoa que quer beber Bebe porque gosta e pronto E fuma porque gosta, pronto E cada um tem seu lado E todo mundo Mas tudo é Tem que dizer ao público Que público Que nada Negócio de público Eu vou viver para o público Eu vou fazer o que eu gosto E ninguém vai empatar Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo E se eu quiser Corte Eu sou divertida Quem quiser gostar de mim É do jeito que eu sou E acabou essa conversa Pronto Tchau Tchau, até amanhã Oi gente Se inscreva no canal Diga que gostei Comente E compartilhe Tchau Tchau E Zuzu é minha papagaia E Zuzu é minha papagaia Fuma é um